A Patrícia conheceu o serviço há um mês e desde então, se o Citibus passa no lugar em que ela vai, é essa a opção que ela escolhe. Tem ar-condicionado, tem carregador, os motoristas são educados, às vezes o seu ponto não é o que você colocou no aplicativo, mas é, você tem que colocar de acordo com o aplicativo. Mas se você pedir pra descer antes, eles deixam, então não vai cheio de gente e é praticamente o mesmo valor que eu gastaria pagando dentro do ônibus. E pelo aplicativo Citibus 2.0, ela consegue ver o tempo que falta para o motorista chegar. Traça a rota e faz o percurso pra você no aparelho, pra você caminhar até lá e esperar o motorista. E aparece o nome do motorista, tudo certinho, gostei. O veículo chegou e ela fez o pagamento com o cartão fácil, opção que começou a funcionar em setembro deste ano. Outra novidade é que em três terminais de Goiânia e dois de Aparecida de Goiânia foram colocadas essas placas, indicando um lugar fácil para o embarque integrado, ou seja, a pessoa sai do terminal e pode terminar a viagem de Citibus. Nesta fase foi criado um benefício em que os passageiros recebem dinheiro de volta através de créditos em viagens com custo a partir de 5 reais. Então, se o passageiro já pagou pelo ônibus lá no terminal e quiser usar o Citibus, ele vai pagar novamente. Porém, parte desse dinheiro que foi investido vai voltar para o cartão fácil. O cliente utiliza os dois serviços, o ônibus convencional e o Citibus 2.0, dentro de um intervalo de até 90 minutos, e ele recebe na conta do Citibus um crédito equivalente ao valor integral que ele pagou no ônibus convencional, que é de 4,30. Porém, para ele ter direito a esse crédito, existem alguns critérios. Além dessa integração no prazo de 90 minutos, a passagem no ônibus convencional, ele tem que pagar utilizando o cartão fácil. Porque através do cartão fácil é que nós iremos conseguir identificar que ele realizou a integração com o Citibus. E a conta que ele utilizar no Citibus, ela deve possuir o mesmo CPF que está cadastrado no cartão fácil. E as viagens do Citibus também, elas devem ter um valor superior a 5 reais. Então, esses hoje são os critérios para que ele possa ter direito a receber esse crédito na conta do Citibus. Os novos pontos de integração são os terminais Praça da Bíblia, Bandeiras, Praça A e, em Aparecida de Goiânia, os terminais Garavelo e Cruzeiro do Sul. E é bom avisar, os mini-ônibus não entram nos terminais. O embarque será sempre do lado de fora e o aplicativo vai indicar o ponto exato em que o passageiro deve esperar. Nós temos o site do próprio Citibus, que é o citibus.com.br, que ali ele pode ter todas as informações do serviço. Também vale ressaltar sobre o cartão fácil, que é um dos requisitos para essa integração. Ele pode solicitar o seu cartão em qualquer bilheteria de terminal, em qualquer ponto de venda e recarga, localizado em mais de 1.500 pontos na região metropolitana. Esse cartão fácil é bem rápido para ser feito, a primeira via é grátis. Ele só precisa ter um documento de identificação com o CPF, porque vale ressaltar que o CPF é a chave que nós iremos utilizar para identificar a utilização dos dois serviços.